Música Ui! Vamos começar a aula, né? Nessa aula eu vou mostrar pra você como incluir um mecanismo que permite que possamos animar os personagens que criamos. A forma que usamos pra isso é a estrutura conhecida como ossos, bonis em inglês. Com essa estrutura nós montamos o esqueleto que permite a articulação de cada uma das partes que compõem o personagem. Na aula passada eu mostrei como criar esse personagem. Nessa aula eu vou mostrar como construir a estrutura pra animá-lo. Uma das maneiras de criar movimentos dos objetos é através da própria layer. Então, por exemplo, se eu selecionar a layer cabeça e selecionar a ferramenta Transform Layer, eu posso movimentá-la. Esse movimento é fixado pelo ponto de origem. Esse ponto é como um prego que fixa a posição da figura. O ponto de origem é identificado por essa cruz. Na aula passada eu defini esses pontos conforme o personagem foi sendo criado. Pra isso eu usei a ferramenta Set Orange. Lembra disso? Mas existe uma limitação na animação dessa maneira. Pra você entender, eu vou aqui pra layer do braço. Eu defini o ponto de origem nessa posição. Quando eu clico na ferramenta Transform Layer e faço o movimento, ele gira todo o braço. Mas se eu quiser movimentar apenas uma parte dele, por exemplo, aqui na área do cotovelo, ou se eu quiser movimentar apenas a mão, eu não vou conseguir. Então, pra movimentos mais complexos, nós podemos usar outra estratégia, que é o uso de bones. Os bones permitem a mobilidade da figura. Pra esse tipo de animação, é necessária a criação dessa layer de bones. Quando eu clico nessa seta, eu recolho o grupo. Quando eu clico novamente, eu revelo o conteúdo dele. Pra inserir os bones, eu vou usar essa ferramenta, chamada Add Boney. Com ela, eu posso criar dois tipos de bones. O primeiro tipo é o bone padrão, que é criado clicando e segurando o botão principal do mouse e arrastando até formar o tamanho desejado. O segundo tipo é chamado de Pin Bone. E para criá-lo, basta dar um clique. Esses são os dois tipos de bones usados pra criar todas as articulações. Então, vamos começar a incluir os bones. Pra começar, eu preciso criar um bone principal. Eu posso criá-lo tanto dentro do personagem quanto fora. Também eu posso usar tanto um bone padrão quanto um Pin Bone. Para esse personagem, eu vou criar um Pin Bone fora dele. É só dar um clique e o bone é criado. Com esse bone, eu posso movimentar o personagem por inteiro. Pra movimentar, eu seleciono a ferramenta Manipulate Bone e movimento pra posição que eu desejar. Pra movimentar cada uma das partes, eu vou precisar criar novos bones. Faço isso selecionando novamente a ferramenta AdBone. E vou inserindo os bones nos locais que eu quero criar as articulações. É só clicar, arrastar e soltar, como já foi explicado. Aqui eu criei uma sequência de bones pra movimentar o tronco e a cabeça. Conforme eu insiro os bones, o último fica selecionado. Os bones têm uma hierarquia de dependência entre eles. Pra descobrir essa hierarquia, eu seleciono a ferramenta Reparent Bone. Aqui você vê que tem uma seta ligando com o bone anterior. O bone anterior é o bone pai, que tem o controle sobre os bones descendentes. Então aqui você vê a estrutura de ligação entre um bone e o outro até o principal. Essa hierarquia é importante pra que a manipulação ocorra corretamente. Pra criar os bones do braço, eu preciso que o bone do corpo esteja selecionado. Ele está selecionado quando fica em vermelho. Vou pra ferramenta AdPoint, clico, arrasto e solto. Quando eu criei o braço, eu avisei que ele deveria ser feito em ângulos. Isso foi feito pra que ficasse fácil agora definir o tamanho do bone. Assim você pode criar os bones sem perder tempo com muitos ajustes. Está montada a estrutura aqui. Agora antes de criar o outro braço, eu tenho que ajustar um detalhe. Repare que o bone que está selecionado é esse. Então, se eu clicar no braço e visualizar o parentesco, você nota que esse bone é filho desse aqui. Só que o correto é que ele seja dependente do bone do corpo. Pra fazer essa correção, é só selecionar o bone que precisa ser alterado, e em seguida selecionar a ferramenta Reparent Bone. E clico no bone que é o novo pai. Pra inserir os novos bones, eu volto pra ferramenta Add Bone. Como o bone pai já está selecionado, eu posso clicar e criar os bones dependentes. Agora eu tenho que criar a estrutura para as pernas. As pernas são dependentes do bone principal. Eu posso fazer como antes. Clicar na ferramenta Select Bone. E selecionar o bone pai. Mas uma alternativa mais rápida, é segurar a tecla Alt e clicar no bone que será o pai. Agora eu já posso criar os bones na hierarquia correta. Pra criar a outra perna, eu sigo os mesmos passos. Seguro a tecla Alt e clico no bone principal. E já posso inserir os novos bones. Dessa forma, eu continuei com a ferramenta Add Bone selecionada. Eu posso fazer uma checagem pra ver se a hierarquia está correta, selecionando a ferramenta Reparent Bone. Então, checando, está tudo ok. Ok aqui. Ok. Tudo certinho. Todos os bones estão corretamente ligados. Agora eu posso fazer a movimentação do personagem clicando na ferramenta Manipulate Bone. Cada bone possui por padrão uma área de influência. Você pode visualizar essa área por essas cores aqui. Pra manipular o personagem, é só clicar no bone desejado e movimentar. Só que, conforme o movimento, você percebe que as partes se deformam. Isso ocorre porque as áreas de influência dos bones estão afetando outras partes não desejadas. Pra diminuir a área de influência, são necessários alguns ajustes. Eu vou selecionar a ferramenta Select Bone pra retornar pra posição original. Lembrando que você pode sempre usar as teclas de atalho, que nesse caso é a tecla B. Pra ajustar a área de influência, eu uso a ferramenta Bone Strength. Tem duas formas pra fazer o ajuste. A primeira é segurar o botão principal do mouse e arrastar pra esquerda pra diminuir a influência. Ou arrastar pra direita pra aumentar a influência. Nesse caso, eu quero diminuir a influência e por isso eu arrasto pra esquerda. Eu vou repetir a operação pra cada um dos bones. A outra forma de ajustar a influência é ajustando o valor desse campo. Por exemplo, eu posso alterar aqui pra 0.01, pra deixar uma influência bem pequena. Você pode fazer esses ajustes pra um bone apenas, ou pode ajustar pra vários bones ao mesmo tempo. Eu seleciono vários bones com o uso da ferramenta Select Bones, Clicando e arrastando o botão principal do mouse pra selecionar os bones que eu desejo. Seleciono a ferramenta Bone Strength. E posso definir o novo valor de influência. Eu vou deixar os braços com pouca influência pra não interferir com o corpo. Esse daqui também vou deixar com 0.01. O melhor, eu vou deixar temporariamente sem influência pra que você possa ver o que acontece quando eles estão assim. Eu vou diminuir a influência dos bones das pernas também. O morro oferece diversas maneiras pra você trabalhar com os bones. Essa é a mais simples delas. E a que vem como padrão. A versão Pro do morro oferece ainda mais facilidades pra trabalhar com as articulações. Como ainda existem muitas coisas pra explorar, eu vou continuar com as possibilidades que o morro de bu oferece. Não é necessário deixar a influência do bone principal. Na verdade, ela pode até acabar interferindo. Por isso eu vou deixar como 0. Mesmo sem influência, o bone principal ainda permite a movimentação de todo o personagem. Selecionando Manipulate Bone, você percebe que ele continua movimentando o personagem. Diferente dos demais bones, que se não tiver influência, não movimentam as partes, como você verá daqui a pouco. Fazendo um teste, você percebe que agora os movimentos estão melhores. Ups! Aqui está acontecendo alguma coisa. Como a influência é 0, ele não tem mais a força de ação pra movimentar o braço. Pra corrigir isso, é só dar um pouquinho de influência. E é o que eu vou fazer agora. Vou alterar o valor da influência pra 0.01. Ajusto os outros itens também. Agora está tudo ok. Cada um tem um grau de influência. Eu vou testar novamente. Seleciono a ferramenta Manipulate Bone e vou fazer algumas movimentações. Melhorou um pouco, mas você percebe que ainda está meio estranho. Algumas partes ainda continuam deformando. Embora agora seja menos, ainda assim, conforme eu movimento uma parte, outra se deforma. Pra resolver esse problema, eu vou selecionar a layer. E vou selecionar o bone que eu quero atribuir pra aquela layer. Nesse caso, pra layer cabeça, eu vou definir esse bone. Agora eu vou para o menu bone e seleciono Use Select Bone for Flex Binding. O bone fica com um tom de vermelho mais forte, indicando que está ligado a uma layer. Eu vou fazer a mesma coisa pra cada um dos outros bones. No braço direito, são vários bones. Pra selecionar todos, eu seguro a tecla Alt e seleciono cada um deles. Vou para o menu bone e repito a operação. Vou ligar os outros bones usando o mesmo processo. Lembrando que você pode usar as teclas de atalho, que pra isso são Ctrl Shift F. Testando novamente, agora você nota que tudo está funcionando corretamente. Cada bone terá agora influência para a layer para a qual foi selecionado. Existem várias formas de vincular os bones, mas essa é a maneira mais simples e rápida pra fazer isso. Na próxima aula, eu vou te mostrar como fazer uma pequena animação com o alien. Tchau. 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 Tchau.